E ele se encampou, veja o brilho em seu olhar Canta a bela história, ela não tem hora para E ele se encampou, nunca mais irá mudar Traga cada dia mais amor pra esse lar E ele se encampou, nunca mais irá mudar Traga cada dia mais amor pra esse lar Traga cada dia mais amor pra esse lar Traga cada dia mais amor pra esse lar Traga cada dia mais amor pra esse lar